A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil O que tá mais bagunçado nesse país? Você tá rindo porque não tem bagunça nenhuma ou porque tem muita? Eu estou rindo porque eu sou de um tempo em que não tinha essa bagunça Que pergunta difícil meu filho Tá tudo bagunçado? Tá tudo bagunçado, tudo Mas como assim pode tá tudo bagunçado? O Brasil tá melhor de ponta cabeça De ponta cabeça? Isso! Você liga o jornal só tem bagunça? Só tem bagunça, só roubalheira Onde é que nós vamos parar com tanta bagunça? Só Deus sabe O que você tá me dizendo é que quem precisa recorrer à saúde pública vai encontrar uma bagunça Vai porque não tem médico, nem pra criança, pediatra, nada Mas é um absurdo É um absurdo Como assim? Tá tudo bagunçado? Tá tudo bagunçado Quer dizer não tem uma bagunça maior, é uma bagunça generalizada no Brasil? Geral Mas por que você acha? Porque tá muito bagunçado Mas há sim uma certa desordem E eu sinceramente não estou conseguindo visualizar o horizonte próximo pra alterar isso A gente tem que pedir pra Deus pra melhorar É a única coisa que a gente tem que pedir Aliás eu tô buscando isso, pedindo pra Deus pra resolver Já que eles estão lá, não tá resolvendo nada Então só a gente tem que pedir pra Deus Mas eles já ganham tanto dinheiro que querem pegar o nosso também É, mas já pegou né Não querem pegar, já pegaram Já pegaram Essa corrupção que nós estamos vivendo é a pior bagunça desse país Com certeza Nossa, e como é que faz pra arrumar isso? Explodindo tudo Explode tudo que resolve É isso Anadir Então segundo o Anadir tem que explodir o Brasil Explode tudo Explode tudo